A análise honesta de hoje é sobre o projetor Wimius P64, que pode ser encontrado com estoque no Brasil, enviado por Sedex pra sua casa na data desse vídeo por volta de R$ 1.000. Eu não recebi pagamento pelo vídeo e não foi enviado em troca do review. Comprei do próprio bolso porque eu queria testar um projetor com autofoco e auto case tone com mais ansilumens. Vale a pena? Tem muito hype brasileiro sobre projetores chineses de baixo custo, muita ilusão, muita passada de pano, e alguém precisa falar a verdade que dói. A caixa dele é ok, em formato de cubo, alça pra transporte, boa qualidade de impressão, mostra bem o produto, marca e modelo, assim como principais características na lateral. Full HD nativo, autofoco, auto case tone e Wi-Fi 6. Por dentro bastante proteção pra chegar inteiro, cabo de força no padrão brasileiro, controle remoto, cabo AVRCA, cabo HDMI, um paninho pra limpeza externa da lente e uns cotonetes pra limpeza interna. Por fim, manual colorido com impressão de qualidade, mas sem português do Brasil. Por fora o projetor é bonito, lembrando o Shigimi H2 e quase um clone do Visone Q8. Aqui fica claro que várias marcas de projetores da China sequer fabricam seus produtos. Alguma fábrica fornece pra maioria que faz pequenas mudanças e remarca. Na frente, só a lente com tampa solta. Gusta fazer uma tampa fixa? Ao lado, sensor do controle remoto e outro pro autofoco. De um dos lados, só a saída de ar e do outro, só a entrada de ar. Atrás, entrada da força, duas portas USB, duas portas HDMI, porta AV e saída pra fone de ouvido. Abaixo, as caixas que a Wimuse diz ter potência total de 12 RMS, mas pelo que eu vi, se tiver a metade já tá bom. Acima, todos os botões são retroiluminados e touch. Eu gostei porque usamos o projetor no escuro e facilita a manusear sem o controle. Abaixo, quatro pés emborrachados elevam um pouco do solo, duas regulagens de inclinação bem práticas que deveriam vir em todos, mas não tem nenhuma furação central pra tripé. No manual tem uma ilustração que o tipo de suporte é em X e pra usar você deve retirar as quatro borrachas dos pés pra revelar quatro roscas. É terrível e mal projetado. Embaixo também fica o filtro de poeira. Antes de ligar e mostrar os menus, é hora das mentiras nas especificações. O rumo dos projetores perpetua a safadeza dos chineses. Seja no brilho, na potência sonora, nos dados de contraste, na forma como apresentam a resolução suportada ou nativa, na duração da lâmpada, tamanho máximo de tela e distância de projeção. Suponha que tudo, absolutamente tudo nas especificações é mentira ou foi exageradamente aumentado pra te atrair. Pena ver que canais brasileiros seguem suavizando tudo pra continuar recebendo produtos toscos e passando a impressão de maravilha pra vocês. 500 ansilumens, na verdade não chega a 400, ruim não tá, mas já fica evidente que não é um projetor pra substituir TVs nem ser usado durante o dia. Só deve ser ligado em locais escuros. Resolução nativa de 1080p, Full HD, só essa importa, taxa de contraste de 20 mil pra 1, falsa como a luminosidade. Bluetooth 5.2, ok, Wi-Fi 6, ok, sem latência no anúncio, falso, tem latência por volta de 40 milissegundos, se quiser jogar com ele, eu só recomendo o modo história e nada competitivo. Tela de até 300 polegadas. O projetor tem uma distância recomendada de funcionamento de 2,5 a 3 metros. A essa distância, a tela é de 93 polegadas. Se você quiser maior, a imagem ficará esfumaçada, com menos foco, menos contraste e definição pior. Nem é pra ser usado assim. Pra que colocam essas promessas em projetores fracos? Falam em núcleo selado, mas enviam cotonete de limpeza. O certo seria dizer que fizeram um bom trabalho pra melhorar ou tentar barrar mais poeira. Ao ligar o autofoco e o autoquestone entram logo em ação. O autofoco é sucesso, funciona pra valer. Agora o autoquestone é uma piada. Ele não conseguiu planificar nenhuma inclinação que eu botei, até quando eu tentei deixar reto e bem suave. Todos esses projetores baratos foram feitos pra serem colocados no centro da imagem. Qualquer variação provoca duas coisas. Ou as bordas ficam bastante desfocadas, ou a definição se perde como um todo pela inclinação. Em relação às bordas, eu até que gostei. Tem desfoque, mas é bem mais sutil do que outros que pareciam só focar em um círculo central e as bordas sofriam. Ele não é um projetor smart, não tem Android TV, não tem aplicativo. E você vai precisar plugar uma TV Box ou Stick pra usar aplicativos como Netflix e outros. Sinceramente, eu acho que todos os projetores já deveriam vir com isso e custar barato, porque é algo que já se popularizou demais. Mas se não vier com isso, que compense nos ansilumens e em outros recursos. Vale até mais um projetor mais potente e melhor, sem ser smart, do que um vagabundo se promovendo como smart. Com a popularização dos sticks, os chineses continuam errando nos projetos. Observe que ele não aceita o Fire Stick na entrada HDMI porque ela é funda, te obrigando a usar um adaptador. Bom pessoal, eu estou gravando desse jeito meio estranho pra falar algumas coisas bem sérias com vocês sobre projetores, qualidade de imagem, qualidade de cores, ruídos. Por quê? Muitas pessoas compram esses projetores de baixo custo pra usar nos quartos, algumas vezes nas salas. Então o que eu fiz aqui foi medir justamente os 2 metros e meio, que é a medida que eles recomendam no manual de distância ideal. Aqui na trena está esticada até lá, batendo na parede e 2,5 metros. Essa é a outra parte que eu já vou falar também no vídeo. Então aqui, puxando mais um pouquinho, em vermelho, 2,5 metros. É possível manipular completamente a noção de luminosidade do ambiente na própria câmera. Isso sem falar na edição posterior. Não acreditem em vídeos sobre projetores, ou melhor, raramente acreditem. Vou mexer aqui no ISO só pra vocês verem. Estou baixando aqui, pra vocês terem uma ideia de que a própria câmera dá uma ideia real ou falsa. Qual é a luminosidade do quarto atual? Vou dizer pra vocês aqui, o que eu estou vendo nesse momento. Mais ou menos aqui. Mas se eu quisesse botar aqui. E dizer que o quarto estava super iluminado e o projetor estava dando conta. Poderia, não poderia? Tranquilamente. Se eu quisesse mexer também nos perfis de cores da própria câmera e fazer ela gravar mais colorido ou mais claro, só na gravação já dá pra fazer isso. Então vamos lá. Vou colocar aqui na luminosidade que eu acho que aqui está real, nesse momento. Vou ajustar o ângulo ali. Eu não coloquei o projetor inclinado, tá? Ele está reto. Só pra gente ver se ele vai projetar ali pra baixo da cama ou não. Se ele fizer isso, eu vou inclinar e vocês vão ver que esse projetor tem um keystone ruim. Ele não consegue retificar a imagem. Sempre fica meio inclinado. A luz do quarto está acesa, então vamos lá. Chegar um pouco pro lado aqui. Ele já vai de novo querer ajustar o foco. Tudo bem, o foco dele eu achei ótimo. Esse foco automático dele. Mas o keystone não. Por que eu não achei? Porque eu acho que a imagem fica meio deitada pra lá. Eu vou apagar a luz e vocês vejam se concordam comigo. Eu vou inclinar ele agora, um pouquinho pra cima aqui. E vocês vão ver que mesmo assim não tem jeito. O keystone dele não funciona legal. Inclinei agora. Vou subir aqui um pouquinho a câmera. Então nessa posição, ele não ficou reto. Aí você pode me dizer, chega um pouco pro lado. Tenta ajustar assim, né? Vamos fazer aqui com a mão. Chega um pouco pra cá ou levanta aqui assim. Ele teria que estar um pouquinho pro lado desse jeito aqui. E por algum motivo ele perdeu o foco. Vou ajustar aqui no próprio botão. Não tem problema. Passou um pouquinho. Opa! Creio que aqui esteja bom. E aí ele já ficaria mais reto, né? Será que dá pra eu colocar um controle aqui, por exemplo, de apoio? Assim eu acho que fica legal. Vamos apagar a luz agora? Pronto, pessoal. Com a luz apagada, a qualidade de imagem me agrada. Com certeza me agrada. É um Full HD bem satisfatório. Não vejo necessidade de uma tela de projeção. Por que não? Porque ele tem uma luminosidade legal. Muitos canais também utilizam telas de projeção premium. Muitas vezes a tela de projeção que o cara usa pra gravar o vídeo pra vocês é mais cara que o próprio projetor. Então também não acho legal que vocês acreditem nesse tipo de vídeo. Deixa eu só centralizar a imagem aqui pra gente. Aqui, beleza. Eu vou chegar ali agora, na frente da tela, pra vocês verem que essa tela aí, da distância ideal dele, de 2,5 pra 3, a gente tá agora 2,5 certinho, ele projeta uma tela bem grande. Eu não sei exatamente quantas polegadas são. Eu lembro que no manual diz entre 93 e menos que isso, né? Então eu vou ficar aqui do lado. Quantos de mim cabem, né? Vou esticar o braço aqui. Pra vocês verem. Daqui até lá, ó. Eu acho que dá 2 metros, né? Ou um pouco mais. Em relação a bordas que o pessoal pergunta, observe aqui que tá um pouco desfocado, né? Eu fiz o foco no próprio botão dele. Mas o controle aqui tem também o foco automático, mas você sempre pode voltar pro menu central e apertar aqui em foco. E aí ele faz tudo de novo. Tanto o autofoco quanto o Keystone. Beleza. Aqui na imagem do menu central, eu não vi problemas graves de bordas. A definição da borda, ó. Foi a melhor que eu já testei até hoje em projetores. Eu só testei projetores de entrada. Mas observem aqui, ó, que o ícone home e a letra, a fonte home, tá boa. E aqui também. O ícone aqui do config tá boa. Aqui a gente não tem nada que sirva, né? Pra dar uma olhada nisso. Mas aqui a gente tem bastante texto. Então aqui, ó. Tá em foco, tá em foco, tá em foco. O foco no meio é sempre melhor. A luminosidade no meio é sempre melhor do que nas bordas. Mas aqui também tá totalmente legível a hora. Lá em cima eu pesquisar. Ali embaixo o Netflix. Então nesse ponto, não é o melhor de todos, mas me agrada bastante. Eu vou colocar aqui uma imagem sem direitos autorais que envolva humanos. Muitas dessas imagens ali que a gente coloca e vocês veem em testes de projetores são de natureza, animais. Essas imagens, elas dificultam a visualização do tom de pele. Que é um dos maiores problemas pra projetores. Porque é aí que vocês conseguem realmente visualizar a qualidade ou não de um projetor. E outra coisa importante. Muito importante. Se eu mexer na distância aqui do projetor, se eu for pra trás vocês já sabem o que acontece. Ele vai ficando com menos luz e vai perdendo definição. Se eu for chegando mais pra frente, a luz vai ficando mais intensa lá na parede. A qualidade da imagem fica melhor. O tamanho da tela diminui. Então o que que dá pra fazer num review também de projetor? dá tranquilamente pra eu aproximar muito o projetor. Se eu for mal intencionado, aproximar bastante o projetor e gravar com zoom. E aí vou dizer pra você que o projetor tem uma imagem maravilhosa, mas na verdade ele tá a um metro e meio da parede. Você não tem como saber isso. Se eu não quiser mostrar, eu dou um zoom aqui. Eu dou um zoom na câmera. e aí parece, deixa eu chegar mais pra cima aqui, parece que ele tá com a tela gigantesca, tá vendo? Mas na verdade a tela pode tá pequena. Assim. Então tudo é truque de gravação e é bem fácil enganar vocês nesse ramo de projetores. Então se você puder, pegue um projetor que projete já na parede da sua casa uma imagem com a qualidade boa pra que você não precise de uma tela. Quando você subir o nível de um projetor, se é que você vai fazer isso algum dia, você então compra uma tela melhor aí ou uma tela retrátil, enfim. Boas cores, né? Contraste não muito bom. Veja que as penas aqui não são muito definidas, mas isso com uma tela também vai melhorar. Aí o tom de pele é legal de ver. Eu acho que tá no padrão aqui, vívido, por isso que ele tá tão colorido assim. Dá pra gente mudar isso. Aqui em Display Mode ou é Picture Mode, não sei. Tá no automático aqui. Vou mudar ali o Picture Mode só pra gente dar uma olhada. Também tem como mudar isso, no modo padrão. Ele já fica mais equilibrado. Eu gosto da qualidade de imagem desse projetor. É incrível? É insano? É absurdo? Não. Eu acho que tá dentro do aceitável. Ah, e outra coisa importante também. Quando é colocado, aquelas animações em 3D tipo Pixar e outras, aquela ali também não retrata bem a qualidade de imagem do projetor. Por quê? Propositalmente, com muita saturação, muita... Deixa eu botar um aqui só pra gente exemplificar o que eu tô falando. Vou pegar aqui o Ninja Kamui, por exemplo. tem muito contraste, muito colorido e aí fica parecendo que a imagem, a qualidade de imagem do projetor é insana. E tem muita análise de projetor que usa desenhos animados, né? Não sei se vocês já repararam. Por quê? No desenho animado, as cores e o contraste ficam muito boas, né? Muito, muito boas mesmo. Mas isso não corresponde à realidade do projetor, entendeu? Tem muita coisa em análise de projetor que é pensada pra enganar vocês. Vou deixar rolando aí o trechinho pra vocês verem. Olha como fica a qualidade de imagem rodando um desenho, né? Inclusive, eu recomendo muito esse anime, tá? Ninja Kamui tá pegando fogo não só na cena, mas no anime tá muito bom. Vou aumentar o som e vou fazer de novo aquele esquema, né? De tirar o microfone aqui. Vou aumentar aqui no projetor também. ó É um bom som, galera. É o de uma caixinha de som de 12RMS? Eu acho que não, mas se eu aumentar aqui vai ficar bem alto pra uma sala. Esse aqui eu não acho que você vai sentir aquela necessidade de colocar uma caixinha de som pareando com ele. Ele vai dar conta sozinho. Isso eu achei bem legal nele também. Vamos lá. Vou aumentando aqui mais, ó. Lembrando que eu tô aqui, ó. A um bracinho de distância dele. Você poderia estar naquela distância lá da tela, né? E eu vou fazer isso. Vou chegar lá. Vou aumentando aqui e vou chegar até lá. Tá alto? Nessa altura aqui daria pra você assistir um filme preenchendo o quarto inteiro. E tá aí. 31. Vamos aumentar tudo? Do que eu já vi em projetores de baixo custo esse aqui foi o que eu posso dizer que os caras não pouparam aí em qualidade de som. não é top. Não é o JBL como o que ele tenta copiar, né? O Shigmi. Mas é bem legal. Tá em 50% volume e poxa, tá beleza, ó. Preenchimento do quarto. Ele preenche o quarto todo, tá vendo? Daria pra eu estar em outro lugar aqui do quarto no limite do quarto e ó. Bom som. Isso aqui não dá pra reclamar geralmente em projetores de baixo custo. Dá pra reclamar, viu? Dá pra reclamar bastante. Então tem coisas que você vai agregando valor nele mas tem outras que ele poderia ter. Então vamos lá dar uma passeada pelos menus deste carinha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra gente juntos. O primeiro menu ali de cara é pra você transformar ele em um soundbar se você quiser. Depois a gente vem aqui com a opção de Airplay pra produtos Apple, iOS. Eu gosto que deixem bem visível assim. Miracast pra Android pra espelhar a tela também bem fácil bem visível. Voltando aqui a gente tem a opção de foco que sempre que você quiser você pode pedir pra ele focar de novo e ele vai fazer o Keystone de novo. Aqui é HDMI 1, HDMI 2 bem simplório nada de Netflix nada de Prime nada disso. Esses outros menus aqui pra vídeo música, foto e texto eles não funcionam você tem que plugar um pendrive aqui com algum arquivo desse tipo ele vai pedir ali pra inserir o USB os formatos aceitos eu vou deixar aí ou na descrição ou na própria tela tem no manual direitinho. Aqui em cima a gente tem as configurações dele ele não vem em português por padrão mas tem em português aqui em configuração de rede você vai colocar a senha do seu Wi-Fi configuração de Bluetooth é pra você parear alguma outra coisa que você quiser nele aqui em sobre diz o modelo a versão de firmware e atualização de sistema ele tem atualização online aqui ó checar por updates não sei o que que poderia haver na atualização em outras configurações a gente vai mudar o idioma que vai estar por padrão em inglês vou mostrar o menu todo o keytone é o ruidozinho quando você tá clicando em cada menu aquele pam 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 o timing switch é a forma de desligamento veja que não é um menu 100% em português então se ele ficar 30 minutos aí ligado sem fazer nada ele vai desligar sozinho poderia ser até menos que isso né mas as opções são essas aí que vocês estão vendo na tela aí aqui você vem nas opções de projeção o formato que tá ali ó install mode também é outra parte que não tá em português essa parte toda não tá em português nessa parte é aquela que você inverte ali a depender da forma que você instala ele na parede né ou enfim um suporte aí você vai mudando ali essa parte aqui é uma parte que eu considerei errada que como os ajustes automáticos vêm todos ativados tem menu aqui que fica escondido deveria ter o menu e mais essa opção aí só de você ligar ou desligar porque por exemplo ó quando eu desligo aqui é que ele aparece o keystone de quatro pontos e o zoom também que vai até cinquenta por cento ó beleza veja que nessa hora aqui dá pra ver que o keystone dele tá meio zoadinho essa parte aqui você mexe só no vertical e horizontal ó do keystone também tranquilo de ver né fica aqui no zero por padrão e aqui o vertical deixa eu botar pro outro lado aqui eu acho que muitas vezes o keystone padrão manual assim funciona melhor do que o o keystone automático esse aqui é aquele de quatro pontos que você vai mexendo aqui ó vai futucando todo aqui ele vai bastante e aí você meio que planifica a imagem pelas diagonais né é basicamente isso mas é errado isso aqui na minha opinião porque esses menus aqui eles deveriam aparecer e não ficar ocultos e só aparecerem quando você faz isso horizontal e vertical correção automática o autofoco ele vem todo ativado por padrão você pode desativar quando você desativa veja que ele desativa o de baixo também mas esse aqui o power on autofocus é que sempre que você ligar ele ele vai tentar fazer o autofoco não é tão útil se você deixa o projetor parado sempre no mesmo lugar mas é uma opção né aqui em atualização do sistema eu achei estranho porque ele tem dois menus na verdade de atualização de sistema né é só isso fora isso você vai ter um botão que tem aqui no controle que é um extra pra quando você tá exibindo as imagens aqui você aperta desse lado e aí tem o picture mode também tá em inglês que é o tipo de imagem né o estilo de imagem aí tem várias opções aqui usuário padrão vive do esporte filmes jogo economia de energia e você pode ajustar aqui também que dá pra o cara que tá fazendo um vídeo bagunçado isso aqui fazer o que ele chama de configuração otimizada ou simplesmente uma configuração pra que o vídeo fique mais bonito né temperatura de cor você também consegue mexer tem padrão cor quente cor legal e essa daqui é a que vai ficar como usuário fora isso você apertando o mesmo botão você tem aqui do lado o tipo de formato de imagem né full 4.3 16.9 que é o da maioria acabou o menu dele é basicamente isso não tem mais nada simplão simplão eu vou só mostrar agora como é que ele funciona quando a gente faz o espelhamento de tela botar ele aqui no Miracast que é no caso do Android pronto aqui eu já estou usando o celular espelhando a tela só que lembre disso né você não pode usar isso aqui pra espelhar Netflix por exemplo YouTube você pode esses projetores secos tem proteção de conteúdo digital HDCP logo você não pode usar o celular pra espelhar a tela e assistir Netflix tem que ser por algo plugado na porta HDMI isso está bem explicitado no manual pelo menos você consegue espelhar algo aqui bem tranquilamente vou dar o play aqui virou aqui ele vira junto desvirou ele desvira junto sabendo usar claro não vai funcionar o Netflix Amazon Prime e tal mas vou dar o exemplo aqui de um programa que eu utilizo você pode tendo um programa desse tipo assistir seu anime aqui né simplesmente com o celular virado de lado você pode fazer isso numa boa não tenho como testar isso no produto Apple porque eu não tenho nenhum produto Apple mas funciona legal sai som tá pessoal tem dúvida sobre isso deixa eu botar aqui aumentar o som aqui e aumentar o som aqui beleza beleza nesse caso aqui vai sair som numa boa só não Netflix ou outros você pode testar pode ser que saia o som mas não é pra funcionar pode ser que saia imagem pode ser que não saia o som dito que não funcionaria se você quiser testar aí fica à vontade eu não me responsabilizo tô dando o recado que tá no manual vou fazer o teste aqui de ruído muitos canais falam a mesma coisa que os projetores não fazem barulho ou que são extremamente silenciosos ou que quando faz barulho não chega a ser incômodo 90% desses projetores de baixo custo fazem barulho incomodam pelo seguinte a tecnologia evoluiu muito pouco é uma tecnologia antiga essa o que evoluiu foi a lâmpada mas a forma de gerar imagem por LCD é a mesma uma luz que passa por uma membrana e gera a imagem o que melhorou foi que antigamente a lâmpada era halógena que também esquentava e hoje em dia o LED foi evoluindo também além dele esquentar menos ele consome menos e produz mais luz mas ainda assim gera muito calor e aí precisa de um fanzinho pra poder refrigerar essa membrana por onde a luz vai passar senão ela realmente queima os fans que eles colocam aqui tem que funcionar é uma rotação alta porque são fans ruins rolamento ruim então fica com decibel alto além disso a maioria desses projetores utiliza esse tipo de cabo aqui que você pluga vou fazer isso agora que significa uma só coisa são projetores com fonte interna a fonte interna também gera mais calor e muitas vezes tem dois fans um fan pra a membrana e outro fan pra fonte então são dois barulhos aí quando a tecnologia é outra DLP por exemplo não esquenta tanto e os fans são melhores então o que eu fiz aqui pra melhorar a captação de vocês não é meu objetivo defender nenhuma marca nenhum produto específico eu só quero que você tenha a experiência real aí do que você vai encontrar se você comprar um projetor desse tipo eu peguei aqui o Zoom H1N com o dead cat porque muitas vezes se eu usar aqui o lapelinha ele vai sofrer interferência do vento aqui né do fan então eu vou colocar ele aqui atrás e depois vou me afastando um pouco a maioria dos projetores chinês produz 45 decibéis alguns chegam a 65 decibéis é bem alto é bem incômodo sim porém existem projetores que são mais caros que são de outra tecnologia que são silenciosos eu estou falando da maioria dos projetores de baixo custo então esse áudio aqui vai estar sincronizado com o lapelinha e a partir de agora vocês vão começar a ouvir o áudio aqui do Zoom H1N eu vou me aproximar aqui e vou falar aqui agora pertinho pra vocês poderem me ouvir estou me aproximando bastante dele e me afastando dele chegando pra cá observe que agora a captação é com ele então eu vou colocar ele aqui chega um pouco pra frente vou ligar simplesmente ligar o projetor deixa eu só levantar aqui da cadeira assim como no PC ele dá uma girada mais rápida no começo depois ele alivia um pouquinho esse é o barulho atrás vamos colocar aqui dos lados pra gente ver e aí agora eu vou me afastando devagarzinho tá tem ruído é perceptível se você tiver muito perto vai incomodar se não tiver muito perto e o som conseguir superar ele tranquilo mas pra um quarto eu acho que é sempre perceptível pra uma sala talvez não vamos afastando aqui aqui agora meio metro do projetor um metro do projetor um metro e meio do projetor já é até que razoável agora né perceptível ainda mas acho que não incomoda mais aqui dois metros do projetor será que você tem um quarto e uma sala tão grande pra o projetor ficar longe assim de você e longe assim da parede considerando que você tá comprando um projetor de baixo custo né vou voltar pra ele agora então eu acho que a maioria das pessoas vai colocar o projetor perto delas porque ainda tem que afastar da parede né então vamos considerar aqui de novo voltando o máximo que eu cheguei pra trás foi o máximo que eu cheguei pra trás foram dois metros então vou voltando aqui vamos ver aqui eu já tomei o metro dele ó que eu acho que pode ser o que a maioria vai usar então você me falar que não tem ruído eu acho exagero tá pra vender o produto mas julgue como quiser considerações finais sobre esse produto uma das coisas que eu não gostei nele é que ele deveria a meu ver recolher a lente sempre que você desliga pra que você possa fechar com a tampa porque que isso é interessante ou porque que não é interessante é interessante pra poder fechar sempre usando a tampa não é interessante porque se fosse assim todas as vezes que você liga ele precisaria refazer o autofoco então ele mantém o autofoco e o auto keystone a posição da lente onde tava da última vez que usou outro ponto negativo desses projetores de entrada a maioria só tem essas entradas de de áudio e vídeo alguns não tem nem USB ou mais de um USB mas alguns também não tem entrada nem pra fones de ouvido aceitam pareamento com caixa de som alguns não aceitam pareamento com caixa de som você precisa usar cabo auxiliar mas raríssimos projetores de entrada chineses tem entrada aqui de áudio de alta qualidade uma entrada óptica por exemplo para que você possa ligar de fato no home theater ou um som de altíssima qualidade não é pra isso que eles foram pensados fica evidente nessa hora aqui questão de preço bom é um projetor de mil reais fora do remessa conforme com estoque no Brasil a China ela tá com políticas muito agressivas agora porém eu não acho que esse projetor vale mil reais alguns produtos da China que estão com estoque no Brasil estão com preço equilibrado correto mas muitos estão com preço só um pouquinho abaixo do que seria com a taxa vindo lá da China alguns projetores estão nessa categoria eu acho que esse projetor aqui vale aproximadamente 700 reais e não mil reais digo porque ele tem um autofoco decente o Keystone não é decente mas você paga mais pelo autofoco e o Keystone dele visual construção tá acima de projetores de 300, 400, 500 reais não resta dúvida mas tem a falha do suporte aqui pra tripé som com certeza um som bem melhor do que a maioria dos projetores que eu já testei você tá pagando a mais por isso também luminosidade contraste tinham se lumens cores também melhor do que a média dos projetores que eu testei de 500 a 450 reais então também tem uma diferença aqui poderia ser maior se eles não mentissem né ruído apesar de ser mais forte não foi o projetor mais barulhento que eu já testei aqui já testei outros que produziu menos luminosidade e tinham mais ruídos então no geral ele tá assim tendo um extra ali pelo qual ele deve ser cobrado falta a função Smart que talvez pudesse vir também já nos 700 reais mas eu acho que os chineses eles ainda vão demorar um pouquinho pra incluir essa opção forma de uso que eu indico é você montar uma prateleira daquela de MDF em alguma parte da sua casa na altura em que ele fique posicionado ao centro da imagem que você quer transmitir ali que aí vai ficar bem legal lá no início do vídeo eu falei sobre esse preço né que eu acho que ele deve custar que é de 700 reais dá uma pausa agora no vídeo que você vai ver que eu recebi esse projetor há pouquíssimos dias atrás então ele tá novinho em folha e a minha intenção é testar mais projetores principalmente poder trazer aí um projetor DLP mais caro duas vezes mais caro três vezes mais caro pra gente ver se ele é cinco vezes melhor dez vezes melhor às vezes compensa né essa diferença de preço eu gostaria de poder mostrar pra vocês na prática mas pra isso eu preciso do capital e aqui eu vou perder um pouquinho de dinheiro mas eu acho que com 700 reais eu já junto aí pra um projetor mais legal se vocês tiverem sugestão de outros projetores falem comigo que eu vou trazendo no futuro mas já adianto que a minha intenção principal é trazer o projetor DLP aí pra poder colocar ele ali mostrando a imagem pra vocês e depois virar pra mesma imagem na minha televisão porque muita gente fala que os projetores DLP de qualidade são os verdadeiros substitutos de TVs em relação a distância de projeção é um projetor de entrada então não projeta de muito perto um metro e meio mais ou menos é o mínimo ali pra ele eu vou deixar aí a relação de distâncias e tamanho de telas pra vocês um abração tchau tchau